Salve, galera! Beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra dar mais uma atualizada pra vocês. Galera, a parada é o seguinte, esse vídeo aqui é falando a respeito, mais um vídeo falando a respeito da Andrei Suraki, galera. Que o filho da Andrei Suraki lançou uma caixinha de perguntas e perguntaram pra ele, lá no Insta dele, nas redes sociais dele, perguntaram pra ele o seguinte, perguntaram pra ele se é ele mesmo que filma a Andrei Suraki, que faz os vídeos da Andrei Suraki para o conteúdo, para o site de conteúdos adultos. E daí ele respondeu que sim, isso vem dando o que falar na internet, várias pessoas, várias famosas reagiram a respeito dessa afirmação aí do filho da Andrei Suraki, o tal do Arthur, e ele afirmou sim que é ele que filma. E muita gente aí, achando Andrei Suraki, porque ela usa o filho pra fazer esse tipo de trabalho. Porque agora ele tá andando com ela, ele morava nos Estados Unidos e tal, vem embora, tá morando com ela, e tá viajando com ela, fazendo algumas viagens e tal, alguns compromissos que ela tá fazendo por aí, pelo Brasil lá fora, e lançaram essa pergunta pra ele. E ele pegou e respondeu, afirmou que é ele que filma sim. O que vocês acham aí, galera? É um negócio meio complicado, né, velho? É delicado pra caramba. E outro trecho também que vocês vão ver aqui na frente é o ex-esposo dela, o Thiago Lopes. Ele comemorou, cara, porque ele acabou finalmente, a justiça concedeu, a justiça permitiu, deu pra ele a guarda da criança. Se inscreve no canal, se é novo por aqui, deixa o like pra fortalecer, como sempre. E segue a gente lá no Instagram, né, o arroba aí se tá aparecendo aqui, ou então o primeiro link é aqui abaixo na descrição, galera. Segue a gente lá, nós estamos com a meta de bater mil seguidores, então segue a gente por lá pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola lá também no nosso Instagram, beleza? Se liga só, vou deixar aqui na tela um print, né, do momento aí em que o... O Arthur, né, o filho da André Surak, acaba afirmando se ele mesmo que filma ou não. Se liga só. Essa foi a afirmação dele, como vocês viram aí, a prova, o print aí na tela, né, que ele afirmando que realmente é ele que filma, né. Você no lugar da André Surak, se partisse por esse mundo aí, você teria coragem de fazer isso com o seu próprio filho? Filmar ali, cara, um tipo de conteúdo desse é um negócio realmente que divide a opinião de todo mundo. Agora se liga só nesse print aqui, um print da comemoração aí que o Diago Lopes acabou postando lá nas redes sociais dele, né, depois de ele ter ganhado na Justiça a Guarda da Criança. Esses foram os assuntos bastante rápidos pra vocês, só pra dar mais uma atualizada, né. Se inscreve aí se não se inscreveu no início. E o que vocês acham aí, o que vocês acharam aí da postura da André Surak? Ter feito isso, né, escolhido o filho pra poder filmar os trabalhos dela pra o conteúdo, pro site de conteúdo adulto. Você teria essa coragem aí?